Minha mãe tá me procurando perdo, tô onde cê tá? Perdo, perdo com os criados cruzeiros do Neymar Preta! 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 Perde, perdo com os criados cruzeiros do Neymar Perdo com os criados cruzeiros do Neymar Tu no sigilo aqui não pode celular não pode ter compromisso Tu no sigilo aqui não pode celular não pode ter compromisso Tu no sigilo aqui não pode celular não pode ter compromisso Tchau, 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 tchau